É uma coisa bem marcante, né? Olha, engraçado que uma vez eu maquiei uma amiga, a Joyce, Joyce Santana, e aí... Eu tô imbocada com esse negócio aí depois! Olha, eu não bote esse vídeo, pelo amor de Deus, eu não bote esse vídeo no ar não! Pelo amor de Deus! Eu não vou botar esse vídeo no ar não! Não, gente! Quanto mais você demorar de fazer, mais que ele vai morrer! Meu Deus! Cadê seu pó branquelo? Peraí! Ah, é esse aí! É esse aqui! Não é nem aí, é aqui assim! Acho que ficou escuro! É, ficou escuro, né? Não sei nem o que tá de magia! Olha, também a minha posição aqui tá bem descamorecida! Vamos dar um crédito a ela, né? Tudo quanto a vida! Bandida! A posição que eu botei ela era pra eu ficar nesse canto e ela caga e fica melhor! A gente trocou! Mas tudo bem! Mais um vídeo engraçado pra Lili! Não sei se você gosta, mas não é maluquice! O próximo eu prometo que vai ser melhor! Porque aí eu vou... Mas é melhor porque eu já vou estar, tipo, profissional, né? Quer dizer, profissional não, né? Tem que dizer, né? Ai, tem que dizer, né? Ai, tem que dizer que eu sou profissional! Não sou profissional! Só com certificadozinho na mão! E... É aquelas coisas que eu falo a você, né? Nessa manceira, doutora! Meu Deus, tá bom! Tá um minuto, né? Tá nada! Gente, eu só maquiei essa minha mão uma vez! Mas ficou muito lindo! Fiz uma maquiagem... Qual foi a posição que ela ficou? Ela ficou assim, encostada e em pé! Então... Era pra gente fazer isso, né? Eu tô sentada! Quase que de quina! Eu sentada! Então não tá dando certo isso aqui, tá? Era pra eu também! Ela sentada, né? Encostada! Cabeça encostada, né? Faz a palhaçada e vai ficar legal! É! Faz um vídeo engraçado pra vocês! Não tem uma dar regada! A gente tentou, né? Ninguém é perfeito! Pois é! Não é sua! Eu vou usar esse delineador aqui... Agora é hora! Eu vou usar esse... Cadê eu me enfia? Aparece aí! Esse delineador líquido aqui... Que é meu também, tá? É da... Não sei o que é de Chica! Agora tem que ficar quieta pra gente! Eu vou virar um pouquinho pra cá pra aparecer ela pra frente! Vou tirar um pouquinho praเค! Não, não é? Não, não, só eu vou colocar... PUSIN! Eu estou lindo de novo. Eu estou lindo de novo. Eu estou lindo de novo. É um bojadinho. Eu estou confiando muito em você passar o delineador em mim com a hora aberta. Meu Deus, está ao lado do bravador. Oi, colega, eu estou assim, sabe? Eu não estou achando. Olha, está horrível. Eu não estou achando. Gente, está horrível. Pelo amor de Deus. O povo vai meter fora de mim. Que nada. Eu estou confiando muito em você passar o delineador em mim com a hora aberta. Eu vou observar o que? Estamos delineados. É o delineador que está horrível. Mas é porque ficou grosso, tá? É porque esse aqui, ele é grosso. Está mostrando aí? Tá. Ele é muito grosso. Olha lá, ficou grosso. Mas ficou legal. Olha então. Não lembro se está onde agora. Você vai me cegar! A prima é maluca igual a de cabra aqui. Bom, acabou, patoquei agora. Você usa o seu lápis. Eu já passei. Tem uma ponta doura? A ponta doura que você acabou de tirar dela. Deu. Ah, não é? Desculpa. Ninguém viu isso. Olha o neném. Era para a gente ter feito isso desde o começo, né? Era para a gente ter feito isso desde o começo, né? Desculpa. Essa posição? Pois é. É mais favorável. Ah, bem. Ah, bem. Deixei a minha pavancelha. A coisa que eu não sei fazer. Se eu vergonha, a pessoa não souber desenhar a pavancelha. Eu não sei. Eu só faço encher a parada da pavancelha. Eu não... Não desenho. Não desenho. Não. Ah. Não. 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 Olha só a diferença de uma sobrancelha desenhada para a bagarça que eu faço. Eu só faço preencher daqui para cá, certo? E ela desenhou a bagarça da sobrancelha cá. Ah, é fazer o que? Se você fizer assim, a braça fica na frente, né? Você passa para o lado de lá. Não, 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 não. A piscina da alfalde é para você passar para o lado de lá. Não, 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 não. Coral, ninguém entrou dentro de casa. O meu avô desapareceu aí, mas está bem. Como eu estou com a pele de ressaca, né? Ressaca de novo, perdão? Ah, não, tu não bebe, não. E está com a sua pele assim? Uhum. Mas está bom, né? Eu não sinto sede, sabe? O primeiro copo de água foi aquele que eu tomei. Cala então o queijo. O primeiro copo de água foi aquele que eu tomei. É, eu ainda não gosto aqui, mas acabei de ficar assim. Fica essa linda, não vai? Batou batou. Eu não gosto de comer. Eu não gosto de comer. Olha, eu não gosto de comer só aqui. Não gosto de comer aqui, ó. Ele é o próprio que você mexe ali. Eu fiz a matura. Um topo. Um topo aqui, né? Fecha essa linda. Você já passou de casa? Já passou de olhar. Não tem uma roupa de coco, hein? Você já estava? Ficou mais de cerveja, né? Não. Nem eu não uso assim. Não faço assim, não faço um esquisito. E o rosas aqui bachada. E o rosas, e o roxo... O roxo! Eu vou começar a tomar o curso, eu vou colocar o motivo da célula, só que o curso Eu vou ver. Estou da roda, um rosatailor com... Não é? Unha broma? Aqui. Exercício para uma broma genuínea. Já faça ela. Meio broma genuínea. Olha só. Aí a outra fez, e eu quero que você me maquie, que está, sim, mas você só passa as fundas, o resto eu faço, eu achei, se me maquiei não, fiquei ficando comigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou botar, eu fiquei do tamanho que eu estava, aí eu fiquei um pouco mais baixa, né, vou ter que me rejançar. Ela é muito branquela. Sim, eu sou queimada só. Eu sou queimada só porque eu não ando no sol, eu precisava que você, nos vídeos assim, eu precisava que você era mais escura que eu. Não, eu sou amarela mesmo. Não tem, eu sou amarela. Não tem pra onde correr. E a outra, a luz está pegando diretamente do meu rosto. Então, né, eu fiquei cortada pela metade. Olha a diferença de cor. É. Ela é mais queimada, porque eu fui mais à praia do que eu. É a baianinha aqui, mora em Salvador, na praia, mas não vai à praia. Mas eu fui à praia, a minha filha tinha um ano, já vai fazer quatro meses que vem. Bom, tudo provado. Foi. Então, eu estou mais atualizada que o ano passado. Ah, tá vendo? Ah, eu bati aqui agora doido. Eu fui o ano passado. Então, é isso aí, meninas. Deixa eu olhar um pouquinho pra mim. Toda maluquice. A gente ficou uma negação, mas tudo bem, né? É o primeiro vídeo, é o primeiro de muitos ainda, né? Muitas palhaçadas. Dá pra vocês rir um pouquinho aí, tirar um pouquinho do sério, né? Rir só um pouquinho? Rir bastante, né? Porque essa patacoada toda que eu fiz aí, essa macacada. Não, gente, é porque assim, a posição que eu estava... É desfavorável. Era pra gente desfazer. Desde o primeiro, era pra ter feito... É, desde o princípio, era pra eu estar em pé, ela deitada, né? Encostada um pouquinho a cabeça. Tá, dá certo. Mas, o delineado eu gostei, tá? Saiu perfeito. Melhor que o meu, tá bom? É porque eu não tenho muita palpa. É caída. Então, eu não passei o lápis. Ela esqueceu o lápis. Ela passei o lápis, nem rímel. Nem rímel. Olha a bagaça. Mas tudo bem. Vai valer assim mesmo. Esse é o primeiro vídeo. De muitos. Valeu a iniciativa, né? A brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Muito obrigada pelo mac. Eu que agradeço. Mesmo sem lápis, sem rímel. Eu que agradeço por estar aqui nesse cantinho maravilhoso da Lilita. Ainda ganhei uma arrumação grátis ainda no cantinho. Depois eu posto foto pra vocês. Quem arrumou meu cantinho foi ela. E a gente já bagunçou também, né? Mas tudo bem. Eu arrumo novamente esse de boa. E aí, o que a irmina quer saber? A comida hoje... Gente, a comida hoje estava maravilhosa. De dar água na boca. Só não repetir porque... Por falta não foi. Acho que quando ela não vai ter muita coisa mesmo. Só não repetir porque é a primeira vez... Não vou. Ela não repetiu porque ela ficou com vergonha, tá? E não quis repetir. A primeira vez que eu vou na casa da pessoa, não pode fazer isso. Quando eu for na sua, eu não vou repetir. O mousse de limão tá lá. Ah, é? O mousse de limão eu vou postar uma foto aí pra vocês. Teira, né? Ela vai postar uma foto pra vocês no Facebook e tá. Gente, e é isso. A comida estava maravilhosa. Foi o que mesmo, né? Arrumadinho. Arrumadinho. Arrumadinho da Lilita. E o vídeo eu acho que já vai estar aí no ar pra vocês, né? Antes de não fazer arrumadinho. Ou antes desse ou depois. Não sei como é que vai ficar. Tá a ordem aí. Porque esse daqui vai dar trabalho pra editar. Verdade. Porque eu já vi que tem gente que ia mandar eu cortar algumas coisas. Isso. E eu quero estar junto aqui pra editar. Então já sabe, né? E corta essa parte aqui. E corta essa parte aqui. Não vou cortar nada. Mas é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo. E eu espero que a próxima convidada da Lili seja a Carol. Eu espero ou não. Vai ser a Carol, tá? Vocês falam só a Ana e a Thalina mesmo ficar melhor da operação que ela fez. Um beijo, minha flor da Lili, pra você. Beijo, linda. E eu amo você. Não importa o que dizem. Eu amo você. E até o próximo vídeo. Um cheiro, um beijo. Fiquem com Deus. Vai, vai.